E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de CS e eu fui entrar no meu CS e a tela não tá sendo capturada da forma que eu quero, certo rapaziada? Tem muita gente aí que tem essa dúvida de como tá conseguindo capturar a tela do jogo da forma correta, sabe galera? Que que é gravar vídeos, etc. E hoje eu trouxe a solução pra vocês, pra vocês tá gravando a sua tela da melhor maneira possível, beleza? O sorteio atual será de uma faca épica de mais de R$ 1.500 para quem vir no Keydrop e utilizar o cupom DNXCSGO, tudo maiúsculo lá Usando o cupom você ganha 5% de bônus, mas vários outros benefícios como fábrica e entre outros Mas atenção, por ter poucas pessoas participando, caso tenha pouco, será sorteada uma faca Ursus Coats, que não é muito ruim também A cada depósito é uma entrada, então preenche o formulário e não perde tempo Guys, então, tem dois tipos de pessoas hoje atualmente, mais ou menos, né? Tem as pessoas que tem NVIDIA e tem as pessoas que tem AMD As duas funcionalidades funcionam nas duas placas de vídeo, só são configurações diferentes porque são placas diferentes Mas você pode vir aqui em painel de controle da NVIDIA, tá, rapaziada? Antes de iniciar esse vídeo, galera, mano, eu sou um cara que sei tudo sobre OBS praticamente, entendeu? Então, se vocês quiserem ver um vídeo de qualidade ensinando vocês a configurar o sistema do OBS Para estar dando o melhor desempenho possível, para estar, como que eu posso dizer? Para você estar conseguindo gravar com qualidade maior, entendeu? Gravar em PC fraco Galera, eu peço que vocês, mano, deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal aí todo mundo, tá? E comenta muito se vocês querem saber esse tipo de conteúdo Que brevemente talvez eu possa estar trazendo conteúdo relacionado para esse tipo, beleza, rapaziada? Bom, galera, quando você chegar aqui nessa parte de configuração da NVIDIA Você pode vir em mudar a resolução e aqui tem várias resoluções Nisso aqui você pode personalizar sua resolução, fazer o que você quiser, tá, galera? Aí você escolhe sua resolução padrão Tem muita gente que gosta Aqui, tipo assim, eu personalizo, jogo em tela esticado, personalizado dentro do CS Mas no monitor padrão do PC eu jogo com normal, mexo normal, com HD padrão Não tem necessidade de ficar usando a mesma resolução do PC que está no jogo, entendeu? Então você pode colocar a resolução que você quer aqui E também está jogando com a resolução personalizada lá, tá certo? Galera, basicamente o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui, ó, ajustar o tamanho da proporção da área de trabalho A primeira coisa que você vai fazer, porque tem muita gente que fala assim Nossa, eu troco a resolução do CS E basicamente a resolução do CS não muda Fica basicamente em 4x3 com barras, entendeu, galera? E aqui está o segredo Você vem ajustar o tamanho da posição da área de trabalho E aqui, galera, tem vários negócios Às vezes o seu pode estar em taxas de proporção Então você coloca em tela inteira, tá, galera? Você marca a tela inteira aqui É bem simples essa configuração, mas tem muita gente que não sabe E você aplica a configuração da maneira que tem que ser feita, tá? E aqui você pode fechar Após isso você vai ter o CSGO em tela cheia Não é muito difícil não, tá, guys? Depois disso você vai falar Não, Dani, mas o meu jogo nem está aparecendo dentro do jogo Você vem aqui em biblioteca Você vem em Counter Strike Propriedades E aqui vai ter opções de inicialização Você vai colocar esse comando aqui, tá? Allow Tree Party Software Aí se você quiser colocar o comando HIG aqui Que é um vídeo que eu vou gravar aqui agora Do novo, da nova conta E ele não vai aparecer se não colocar esse comando, tá, guys? Pronto, colocou esse comando Fechou, salvou, ok Agora tem muita gente que fala assim No ADN, quando eu começo a transmitir a tela do CS No meu OBS, fica bugado Mas basicamente, rapaziada O que que acontece? Quando você inicia o CSGO Mesmo em questão de que você já fez isso aí Aquilo lá é pra deixar o jogo em tela cheia E aí, galera, você vai vir aqui no seu monitor Seu monitor não, você vai vir na sua cena Que é o CSGO Se eu colocar o CSGO Vocês não vão ver o que eu tô fazendo Então, basicamente, ó Vocês vêm aqui na cena do seu jogo, tá? Quando você colocar jogo aqui, ó Adicionar a tela, captura de jogo Aí você vai colocar CSGO Aí você vai vir aqui na tela do CSGO Não, eu vou dar uma suposição Que é a tela do CSGO Não é a do CSGO, tá? Você vem transformar e ajustar a tela Tá vendo, galera? Ctrl F também, se você quiser Aí o seu jogo vai ficar em tela cheia Você pode abrir o CSGO E ele vai abrir em tela cheia Esticado Esticado no OBS, entendeu? Então vai tá tudo certinho Só pra você gravar Agora em questão de configuração, rapaziada Eu vou trazer, talvez, um vídeo no futuro Se vocês quiserem, é claro, tá, rapaziada É claro que só se vocês quiserem Um vídeo no futuro aí, eu posso estar trazendo Mas depende do feedback, do like Se vocês gostou, entendeu? Aí, galera, tá vendo? Tá tudo em tela cheia Tudo da forma correta Pronto pra você fazer a sua gravação aí De seu vídeo, o que você quiser Para mais dicas, rapaziada Se inscreva no canal Deixa o like aí Eu vou ficando por aqui Um grande abraço pra vocês Brevemente, se vocês estiverem deixando muito like Se vocês estiverem compartilhando o vídeo Trazer um vídeo muito top pra vocês aí De configuração de vídeo Pra fazer live Pra fazer... Se decidir aqui o que vocês querem Live, configuração de vídeo E é isso aí Fiquem por aqui, um grande abraço Valeu, fui Cunha